Olá família, sejam bem-vindos ao Pedacinho do Céu, um projeto patrocinado pela União Venezuelana e o Departamento de Família e Associação Geral. A amizade entre os cônjuges é a base de um relacionamento sólido e duradouro, onde ambos os cônjuges são amigos íntimos além de serem um casal. A amizade é uma conexão profunda que transcende o romance e a paixão. É um sentimento de carinho e afeto que se constrói quando duas pessoas criam um relacionamento significativo. Observa-se claramente que as consequências de não haver confiança entre os cônjuges podem ser devastadoras. Pode haver falta de comunicação suspeita e desconfiança mútua. Deve-se acrescentar que a falta de amizade pode levar ao distanciamento emocional e à deterioração do relacionamento. Mas o que acontece quando os cônjuges são amigos íntimos? A confiança e o respeito mútuo florescem, fortalecendo o relacionamento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 menciona, melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Esta passagem destaca a importância da união e do apoio mútuo no matrimônio, que fortalece a amizade e a capacidade de superar dificuldades juntos. Quando os cônjuges são bons amigos, isso traz grandes benefícios. Existe uma base sólida para uma comunicação eficaz. Eles se sentem apoiados e compreendidos. Podem enfrentar juntos desafios da vida e experimentam uma profunda intimidade emocional. Em Provérbios capítulo 17, o versículo 17 nos diz, A inspiração divina menciona que amizade no matrimônio é um tesouro que deve ser cultivado diariamente. É importante que os cônjuges se conheçam profundamente, partilhem os seus pensamentos e sentimentos e estejam dispostos a apoiar-se mutuamente em todas as circunstâncias. Já que a felicidade de uma família depende em grande parte do relacionamento que existe entre seus membros. Se um relacionamento amoroso e amigável for mantido, a atmosfera ao seu redor será tão profunda quanto o perfume de um jardim florido. Fica evidente então que a amizade entre os cônjuges é uma joia preciosa no relacionamento. Tenha em mente que a amizade é um ingrediente mais importante na receita da vida a dois. Oremos juntos. Majestoso Senhor, agradecemos pela amizade no matrimônio. Ajuda-nos a cultivar esse relacionamento sob a orientação do Espírito Santo. Elimine o egoísmo e a inimizade. Guia-nos para sermos amigos íntimos um do outro. Em o nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse áudio. Com a sua ajuda será possível alcançar mais pessoas. E lembre-se, vamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu.